Parlamentares aprovaram um projeto que garante recursos para o piso nacional dos profissionais de enfermagem. De Brasília, a nossa correspondente Fernanda Martinelli está ao lado do deputado piauiense Atila Lira e tem mais informações. Também sobre a PL das Fake News, o projeto de lei das Fake News. Boa noite para você, Fernanda. Olá, boa noite a vocês, boa noite a todos. Hoje o dia foi extremamente movimentado aqui no Congresso Nacional, sobretudo na Câmara, onde teve sessão do Congresso Nacional, primeiro, a leitura do requerimento para a instalação da CPMI do dia 8 de janeiro e logo depois os parlamentares debateram assuntos como o piso nacional da enfermagem e o reajuste para os servidores federais. Eu estou aqui ao lado do deputado Atila Filho, que vai falar sobre essas votações. Deputado, eu queria que o senhor desse ênfase à questão dos profissionais de enfermagem, que agora vai ter recurso para que os pagamentos relacionados ao piso nacional sejam feitos e esses profissionais possam ter aí o seu piso valorizado. Boa noite. Boa noite. Eu acho que hoje foi um dia de muita vitória aqui no Congresso Nacional e para o povo brasileiro. Essa reunião do Congresso Nacional, eu acho que o principal de tudo isso foi a aprovação dos recursos para dar condições para que a gente possa cumprir o piso nacional dos enfermeiros de toda a categoria. Isso foi uma vontade do Congresso, da Câmara dos Deputados, nós aprovamos isso ainda na legislatura passada e tinha sido vetado e agora, com a análise do Congresso Nacional, nós conseguimos derrubar esse veto e viabilizar os recursos para que os setores públicos possam cumprir com o piso nacional da enfermagem. É uma categoria importantíssima, talvez uma das mais importantes, o tratar de saúde. É uma categoria que está presente em todos os mais de 5 mil municípios do nosso Brasil. É uma categoria que mexe com a população mais carente, sem dúvida nenhuma precisava ser valorizada com a questão salarial. Era um salário defasado há muito tempo, uma luta constante, tanto do técnico até o enfermeiro e eu acho que agora foi uma vitória do povo brasileiro e hoje, graças a Deus, a reunião do Congresso Nacional, acho que o principal disso tudo foi essa vitória da classe da enfermagem. Ontem a Câmara aprovou o pedido de urgência para o projeto que trata sobre as fake news. Qual a expectativa para a votação na próxima terça? O que foi aprovado foi uma urgência, de forma assim, muito ainda conturbada. A aprovação foi com uma margem pequena, então a gente já vê que vai ter muita discussão. O projeto fake news é um projeto ainda muito polêmico, que restringe alguns direitos de liberdade de expressão através das redes sociais, mas que é importante haver uma regulamentação. O que a gente vê é que o texto ainda tem que ter vários ajustes para que a gente possa ter consistência e segurança em votar esse projeto. Eu acho que deve ser regulamentado, porque hoje as redes sociais, elas são, claro que a gente tem que prezar pela liberdade, mas quando envolve criança, a gente tem que ver essas questões, quando envolve a utilização dessas ferramentas por crianças, quando envolve também divulgação para questões financeiras, mas divulgação de fake news é para atrair recursos financeiros. Então, assim, tem muita polêmica. É um texto que estava parado no Congresso há dois anos, que o governo anterior não quis, mas enfim, esse governo quer votar, viabilizou, mas a gente sabe que vai ter muita dificuldade para se votar a matéria que está aí. Isso já mostrou em relação à aprovação da urgência, que já foi muito polêmica. Foi uma vitória muito apertada do governo, então a gente espera ainda, mais apertada ainda, vai ser a discussão da matéria, que eu estou achando um pouco muito atropelada, mas já foi uma decisão da presidência da Câmara e do governo, vai ser votada na próxima semana, mas até lá vão ser feitos vários ajustes. Muito obrigada, deputado Átila Lira. Pois é, essa movimentação intensa essa semana já é uma prévia do que vai acontecer na semana que vem com esse projeto das fake news, que deve ser finalizado ainda na semana que vem, de acordo com a previsão do presidente da Câmara, Arthur Lira. Volto com vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.